O Senhor quer falar conosco aqui acerca da oportunidade que Ele nos consiga. O Senhor quer falar conosco aqui acerca da oportunidade que Ele nos consiga. O Senhor quer falar conosco aqui acerca da oportunidade que Ele nos consiga. O Senhor quer falar conosco aqui acerca da oportunidade que Ele nos consiga. Todos digam glória a Deus. Todos digam aleluia. Levanta a tua mão no céu com a Bíblia sagrada. Fala-se comigo, Senhor. Fala comigo. Fala comigo através da tua palavra. Pode sentar aquele que tem lugar para sentar. O restante glorifica e exalte o nome do Senhor mesmo de pé. Vai batendo palma e vai dando glória a Deus. Bate mais forte, mas alegre glorifica a Deus. Glória a Deus! A palavra do Senhor, você que está em casa também, presta atenção na palavra do Senhor, a qual o Senhor determinou para nós o que fosse ministrado aqui nesta tarde. A Bíblia relata acerca de Jairo, um dos principais da sinagoga Um homem que dá o ensinamento acerca da lei, um homem estudado Um homem de muito conceito, um homem de judeus Mas a Bíblia relata que esse homem, a tua filha, estava muito doente A tua filha estava à beira da morte E Jairo ficou sabendo que Jesus resolve qualquer problema Com certeza ele ficou sabendo que o Senhor Poderia resolver o teu problema Ele sabia que o teu conceito, o teu conhecimento Não poderia resolver o problema da sua filha Mas ele foi procurar Jesus Acreditando que o Senhor poderia fazer um milagre na filha da tua filha E a Bíblia diz que ele chegando para o Senhor O adorou, o prostou, falou com o Senhor Senhor mestre, peça ao Senhor que vá na minha casa Porque minha filha está beira da morte A minha filha está beira da morte, está muito doente E só o Senhor para resolver Jesus atendeu pedindo aquele homem Estava indo e direzando a tua casa Dora, disse o que eu disse em minutos antes Não perca a oportunidade a qual Deus está te dando aqui nesta tarde Porque vamos pregar a palavra do Senhor e mostrar Quando nós não perdemos a oportunidade que Deus nos concede O Senhor aí nos abençoou A Bíblia relata que uma mulher Essa mulher tinha um fluxo de sangue Essa mulher tinha borragia na tua vida A Bíblia relata que essa mulher Ela perdeu tudo o que tinha Perdeu tudo o que tinha Tentando resolver o teu problema Procurou os médicos Procurou todo tipo de medicina naquela época E ninguém pôde resolver Além dessa mulher estar com essa borragia Uma mulher estava ali com certeza com anemia profunda Naquela época diante da lei Aquela mulher com fluxo de sangue Era dada como imunda A mulher não poderia estar no meio do povo Não poderia ninguém tocar no talher que ela tocasse Ninguém poderia tocar na cama que ela deitasse Do que pela lei Era dada como imunda Além da caleluia dela Além daquela situação tão ruim de enfermidade Ela tem uma situação também de desprezo na tua vida Às vezes irmão nós passamos algo em nossa vida Que nós pensamos que não tem solução Às vezes você que está em casa e está nos ouvindo agora Você chega e fala Olha o médico já desenganou Não tem jeito mais para a minha vida Eu tenho certeza que tem É Jesus Cristo Ele pode resolver Glória, 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 glória a Deus Essa mulher que tinha um fluxo de sangue Ela aproveitou a oportunidade que estava tendo Ela aproveitou aquele momento que Jesus estava indo para a casa de Jair E a Bíblia relata que no meio daquela igreja não te dava Ela estipou a tua mão E tocou nas festas do Senhor Eu não perdi a oportunidade que Ele estava tendo Imagina a culpa no teu coração Jesus está passando aqui Próximo a mim Eu venho buscar a bênção Daqui eu não vou sair sem a minha vitória Daqui eu não vou sair sem o meu milagre Daqui eu não vou sair sem a minha providência Daqui eu não vou sair sem a minha vitória Glória, 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 glória Toca nas festas do Senhor aqui nesta tarde, você que está em casa também, toca nas festas do Senhor aqui nesta tarde, toca nas festas do Senhor em você acreditar, em você confiar, em você orar e acreditar, o Senhor está me ouvindo agora, o Senhor está ouvindo a minha oração, o Senhor está ouvindo o meu amor, e eu tenho certeza que neste momento, nesta hora, eu vou receber a minha vitória, toca nas festas do Senhor, é acreditar que quando você pede, você recebe, como a Bíblia diz, pedir, pedir, dar-se-nos ao que pede, recebe o que busca e encontra, o que bate na porta e ela se abre, pode bater palma e pode dar glória a Deus, aquela mulher com fluxo de sangue, ela tocou nas festas do Senhor, e na mesma hora, ela sentiu já ter curado, já estava curado, na mesma hora, ela sentiu aquele malo indo embora, porque quando nós tocamos com fé, a bênção desce sobre a nossa vida, quando nós tocamos no Senhor com fé, é porque nós acreditamos que Ele vai resolver, é porque nós acreditamos que Ele vai fazer em nossa vida, o Senhor tem poder de fazer qualquer coisa por nós, basta acreditar e tocar nas festas, que você vai ver a vitória de Deus na sua vida, todos digam glória a Deus, todos digam aleluia, quando aquela mulher tocou nas festas do Senhor que foi curada, Jesus parou, Jesus parou, parou de andar e perguntou, quem é que me tocou? quem tocou nas minhas festas? quem tocou nas minhas festas? os discípulos, Pedro, falam com o Senhor, Senhor, como é que nós vamos saber quem tocou nas festas do Senhor? a multidão te aperta, te oprime, te joga para lá e empurra para cá, como é que nós vamos saber? não tem como saber, Senhor, não tem como saber muita gente, Jesus diz, olha, todo mundo toca realmente, empurra para lá e para cá, mas alguém tocou em mim diferente, glória a Deus, aleluia, alguém tocou em mim com fé, alguém tocou em mim acreditando, alguém tocou em mim confiando, alguém tocou em mim clamando, alguém tocou em mim já confiando que já recebeu a vitória, aleluia, porque de mim saiu virtude, de mim saiu providência, de mim saiu milagre, de mim saiu a resposta, de mim saiu agora o milagre, aleluia, Que é incrível o milagre do Senhor aqui nesta tarde. Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Todos digam glória a Deus. Todos digam aleluia. E aquela mulher com medo e se repreendida. Chegou para o Senhor. Senhor, foi eu que te toquei. Eu que toquei nas tuas vestes. O que Jesus respondeu? Filha, vai-te em paz. A tua fé te salvou. Filha, vai-te em paz. A tua fé te salvou. Irmão, a tua fé te salva. A tua fé move a mão de Deus. Não tem nada que Deus não possa fazer por nós. Não tem nada que Deus não possa operar aqui nesta tarde. Não tem nada que Deus não possa fazer dentro da tua casa em você que nos escuta aqui agora. Não tem nada que Deus não possa repreender essa infernidade que está na tua vida e agora. Basta você acreditar e confiar que o Senhor pode resolver o teu problema. O Senhor pode fazer milagre na tua vida. Basta acreditar e confiar. Basta acreditar no Senhor. Glória, 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 glória que vê o dia de hoje, o dia de agora, viva o dia de hoje, glorificando a Deus que amanhã pertence a Deus, viva o dia de hoje, glorificando a Deus porque amanhã pertence a Deus, viva o dia de hoje, na presença do Senhor porque amanhã pertence ao Senhor, viva o dia de hoje, glorificando a Deus que amanhã pertence ao Senhor, porque irmão no dia de hoje, agora a oportunidade que o Senhor está nos concedendo de levantar a mão e agradecer e exaltar o teu santo nome vivo no dia de hoje a oportunidade que Deus está te dar go maior glória, 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 glória que Deus te glora Aleluia o que Deus disse para essa mulher é que Deus disse o que chama atenção nesta mulher é que Jesus não ia a direção daquela mulher que estava passando ali só que a mulher não perdeu a oportunidade que estava tendo ela não perdeu aquela oportunidade que estava tendo naquele momento de receber a tua bênção eu não sei o que você está precisando minha irmã, minha irmã você em casa, eu não sei o que você está precisando mas Jesus quer ouvir a tua boca Jesus quer ver a tua fé não perca a oportunidade que você está tendo agora neste momento, esse som está chegando até a tua casa fala com o Senhor aqui agora porque o Senhor vai te atender neste momento aqui agora glória, glória a Deus o Senhor vai te atender todos digam glória a Deus glória a Deus vai fazer milagre na sua vida basta crer e confiar aquela mulher do fluxo de sangue tinha um fluxo de sangue ela não perdeu a oportunidade por isso enquanto estivermos aqui nesta terra quando tiver vida e saúde glorifica e exalte a Deus enquanto estivermos nesta terra estejamos na presença de Deus e quando estivermos aqui vamos pedir ao Senhor a tua bênção, a tua misericórdia vamos pedir a salvação de pessoas da nossa família não vamos perder a oportunidade que nós estamos tendo aqui nesta tarde destaque glorificando ao Senhor porque o Senhor já está abençoando a cada um neste momento aqui agora o Senhor está abençoando a cada um neste momento aqui agora quem creia da glória a Deus quem creia da glória a Deus bate mais forte mais alegre e pica exalte o nome do Senhor depois que Jesus abençoou aquela mulher e continuou indo para a casa de Jai chegando ali na casa de Jai o povo ali estava todo ali com tristeza do coração todos ali tristes amadurados porque a menina já estava morta muitos já pensavam olha Jesus chegou atrasado não tem jeito mais Jesus nunca chega atrasado ele chega na hora certa na hora que você quer na hora que você busca na hora que você clama na hora que você pede com fé ele chega quer chamar a atenção de Jesus para você? clame com fé glória a Deus, aleluia glorifique a Ele quer chamar a atenção de Jesus? exalte o teu santo e maluco glória, 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 glória a Deus bate palma e glorifica o teu santo e maravilhoso nome bate palma e dá glória a Deus aleluia oh glória a Deus todos digam glória a Deus quando chegou na casa de Jai o povo ali tudo com tristeza, chorando a menina morreu agora não tem jeito mais a Bíblia a Bíblia a Bíblia que ela teve claro o Senhor deixou na tua palavra operando eu quem é que vai impedir? a morte não impede a operação de Deus a enfermidade não impede a operação de Deus o problema não impede a operação de Deus se você tiver fé com certeza tem que ser de ouvir qualquer coisa na tua vida ao tanto que Jesus chegou ali e falou por que vocês estão chorando? ah, por que essa menina morreu? Jesus falou assim olha, não morrerá, está dormindo e todos ali começaram a rir pensando o que esse homem está dizendo nós estamos vendo que essa menina está morta ela morreu não tem jeito mais não tem jeito sim glória a Deus, aleluia só para testar a pé daquele povo só para falar com aquele povo que aquela menina morreu é como se ela tivesse dormido uma pessoa acordar normalmente Jesus chegou ali e tirou todo mundo ali e disse, vai a mãe do discípulo ali dentro vai todo mundo para lá mandou a menina, levanta a menina levanta é quando você é igual Jesus quis dizer como está dormindo quando você chega para uma pessoa e fala, Senhor, levanta ele está na hora de se acordar Jesus só falou, se levanta pode levantar quer dizer, Jesus estava dizendo que eu cheguei eu cheguei e quando eu chego perante a morte a morte se torna a vida eu cheguei e quando eu chego perante o problema o problema se torna a solução Jesus dizia, eu cheguei quando eu chego perante a enfermidade a enfermidade tem que se tornar saúde porque quando eu chego eu chego para resolver eu chego para dar vitória glória, 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 glória aquela menina ela levantou levantou Jesus entregou os pais e ela, toma aqui tua criança toma aqui quer dizer, eu vim para dar vida e vim da comudência operando eu quem é que vai impedir a porta que eu abro ninguém fecha a porta que eu fecho ninguém abre eu sou alfa eu sou homem eu sou princípio eu sou filho Jesus entregou a nossa vida glória, 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 glória que Deus está sempre na vida daquele que glorifica e exalte o teu chão de maravilhoso nome glória, 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 glória Deus glória, 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 glória glória, glória, glória creio, irmã que Jesus está aqui Jesus está aqui nosso meio aqui nesta tarde Jesus está na tua casa e se você deixar ele entrar eis que sua porta bate Jesus está batendo a porta do teu coração e agora aceita o Senhor como salvador da tua alma você é aquele que é o pastor dos caminhos do Senhor hoje é dia de regressar hoje é dia de voltar para os caminhos do Senhor hoje é dia de tomar um profundo com Deus a oportunidade que o Senhor está te concedendo aqui a oportunidade deste caminho que me preparou que nós estamos aqui glorificando e exaltando a Deus glória, 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 glória glória, glória, glória a presença dele, da tua santa e maravilhosa palavra aceita Jesus como salvador glória, 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 glória glória, 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 glória a falar conosco acerca da oportunidade nós não podemos perder oportunidade diante do Senhor nós não podemos perder oportunidade porque o Senhor está aqui ninguém sabe o dia nem a hora da volta do Senhor ninguém sabe para aqueles que já partiram nessa terra Jesus já voltou para aqueles que foram embora Jesus já voltou mas nós que estamos aqui ainda nós estamos lutando estamos ainda na peleja mas estamos glorificando exaltando o nome do Senhor e acredita em Deus que o Senhor que está em nossa vida pode acreditar você que está aqui nesta tarde junto comigo aqui agora com pessoas que estão ligadinhas em casa agora você está sendo abençoado por Deus neste momento porque você não perdeu a oportunidade de estar aqui glorificando e exaltando a Deus pode ter certeza a bênção do Senhor é grande na tua vida aqui nesta tarde pode ter certeza o milagre de Deus é grande na tua vida aqui nesta tarde quem acredita bate palma e dá glória a Deus quem acredita bate palma e dá glória a Deus canta-se comigo Jesus está